Esse homem não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja só, no princípio, meramente andam segundo o conselho dos descuidados e ímpios que se esquecem de Deus. O mal é mais prático que habitual, mas depois eles vão se acostumando com o mal e vão se detendo nesse caminho dos descarados pecadores que deliberadamente violam os mandamentos de Deus. E caso eles sejam deixados ao seu bel prazer, eles vão mais longe e se tornam mestres e tentadores perniciosos de outros, assentando-se na roda dos escarnecedores. Colaram grau em maldade, sabe? Mas o bem-aventurado, o homem a quem pertence todas as bênçãos de Deus, irmãos, não pode manter comunhão com pessoas desse tipo. Ele se mantém puro desses leprosos. Ele retira de si as coisas mais como roupas manchadas pela carne. Que pela graça estejamos assim separados dos pecadores. E note, irmãos, que eu não estou dizendo que nós não devemos andar com os pecadores, senão seria impossível sermos sal dessa terra e luz do mundo. O que o texto está dizendo é que nós não devemos ter comunhão com esse tipo de pessoa. Nessa caminhada em declínio rumo à ruína, aqueles que andam o segundo conselho e logo depois já se detêm no caminho e logo depois se assentam. É uma caminhada rumo à destruição.